Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Este é um orçamento de combate e de reforço. De combate contra uma pandemia à escala mundial, com um nível de exigência extremo no tratamento de doentes nunca experimentado. De reforço para a qualificação do acesso, para a valorização dos recursos humanos e para o investimento na rede do Serviço Nacional de Saúde. Sras. e Srs. Deputados, ao contrário do que já ouvimos nesta Casa, este Governo não desistiu e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não desiste. Não desistam a apresentar um orçamento que tome as medidas adequadas para concretizar a meta de que todos os utentes tenham uma equipa de saúde familiar atribuída. Não desistiu e não desiste este Grupo Parlamentar quando iniciou um plano de melhoria da resposta do Serviço Nacional de Saúde, quando apostou nas equipas de saúde familiar, nos cuidados domiciliários e no atendimento à distância. Sras. e Srs. Deputados, em 2015 existiam 449 unidades de saúde familiar. Em 2019 elas já eram 564. Tem vindo a aumentar a melhoria e o acesso aos cuidados de saúde e todos estão incluídos, desde os alunos Erasmus, aos migrantes, aos requerentes de asilo e aos utentes de estruturas residenciais. Ninguém fica para trás, no enfermeiro de família, na saúde visual, nas unidades móveis de saúde, na integração de cuidados, na linha de saúde 24. Sras. e Srs. Deputados, este Governo não desistiu e este Grupo Parlamentar não desistiu quando aumentou a oferta de cuidados continuados e de cuidados paliativos, quando aumenta continuamente a resposta em camas de cuidados intensivos e quando previu uma verba de 33,7 milhões de euros para a recuperação da atividade assistencial. Sras. e Srs. Deputados, este Governo e este Grupo Parlamentar do PS não desistiu quando em pleno combate a uma pandemia procura soluções para garantir que em condições de segurança profissionais e utentes podem confiar no Serviço Nacional de Saúde. Sras. e Srs. Deputados, este Governo e este Grupo Parlamentar não desistiu. Os portugueses e as portuguesas não desistem. O único sinal de desistência a que assistimos é daqueles que nesta Casa não conseguem perceber a importância deste Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde e para os portugueses.